O programa de hoje conta com a participação de um músico, artista plástico e escritor. Eder Quirino é prudentino, formado em publicidade e propaganda, e acaba de lançar seu livro de poesias no Salão do Livro de 2011, em Presidente Prudente. Eder, seja bem-vindo ao Café com Q. Obrigado, obrigado. Prazer estar com vocês. Obrigada. Eder, pra você, o que é poesia? Poesia é estado de espírito. Então, assim, a poesia em si é uma ferramenta que eu utilizo, né, pra traduzir sentimentos, visões de mundo, e mais pode encontrar a poesia numa melodia e até mesmo em palavras gentis. E em que medida as regras de fazer poesia interferem no seu trabalho? As regras, elas existem, né, pra tudo, pra qualquer coisa que você vá executar. É interessante você conhecer pra poder desconstruir ou mesmo seguir, segui-las, né? Nos seus dois primeiros livros, você aborda a sociedade da informação e a criatividade. E o que te motivou a escrever sobre esses temas? Eu escrevo pra um público, né, pra leitores, e eu tiro toda aquela arrogância do escritor de escrever pra mim. Eu não escrevo pra mim, eu escrevo pro próximo. E as pessoas gostam de ouvir coisas que façam parte do mundo delas, com quem elas se identificam. Explica um pouco o que é essa arte do scanner, que é uma base artística pras suas obras literárias. A técnica de arte no scanner, ela surgiu há aproximadamente 10 anos atrás, quando eu e um amigo multiartista também, que trabalhou durante um bom tempo aqui em Prudente, o Luciano Costa, e a gente desenvolveu essa técnica utilizando o scanner com alguns objetos, algumas coisas. Eu aperfeiçoei a técnica, né, depois de uma galeria virtual que foi feita em conjunto, aí eu desenvolvi essa técnica aperfeiçoando, utilizando coisas mais inusitadas do que simplesmente objetos, como comida, como planta, osso, terra. Então, ou seja, as ilustrações, os quadros, onde a base é o scanner, a base de todas as imagens. E essa arte no scanner também compõe a sua mais nova obra literária, intitulada Doi Porções Gentis do Seu Ser. E essas ilustrações, o que o motivou a falar sobre esse tema, que é o sentimento, o sentir? Surgiu um sonho, um sonho desses sonhos lúcidos que a gente tem, um sonho vívido, né, e foi muito interessante que eu visualizei a capa do livro, eu visualizei esses, né, os quadradinhos, as cores eram tons pastéis e essa frase. E eu buscava um papel, uma caneta para escrever no sonho, porque eu não queria esquecer, né. Então, essa preocupação, eu sabia que eu estava sonhando, achei interessante, gostei muito do título e não queria esquecer. Aí eu acordei, lembrei, então, montei isso aqui no coreon, né, então, isso aqui não foi feito em arte no scanner. Mas as ilustrações, elas vieram em cima de alguns poemas, né, elas estão aqui em preto e branco, elas têm a ver com, elas casam, né, com o poema. Você acha que com a sua arte você pode motivar as pessoas? É o que eu adoraria, que ela fosse um fator de motivação. Eu não sei se, assim, é uma gota no oceano, né, mas se essa gota fizer a diferença, já está valendo a pena estar fazendo parte da minha missão. Como é ser artista no Brasil? Seja no reconhecimento ou na obtenção de patrocínios? É difícil pra caramba, né? Se você não é apadrinhado, você está fazendo as coisas na raça, é muito fácil as pessoas criticarem e falarem assim, olha lá, o louco. Mas é muito mais difícil do que se pensa. Às vezes, assim, a gente mata um leão por dia, realmente. Mas também é prazeroso, porque o artista perde a dimensão do seu trabalho. Então, isso não tem preço, né? E você acha que a internet hoje é uma mega vitrine cultural ou é preciso a seleção de certas coisas? Eu acredito que na internet a seleção é natural. Ou seja, o que é engraçado, o que é interessante, o que é legal, o que é bonito, o que deve ser compartilhado, isso as próprias pessoas fazem naturalmente utilizando o meio. Então, muitas vezes, você não precisa fazer um investimento grande financeiro ou nenhum também pra estar colocando o seu trabalho ali pra ser visualizado. Você é publicitário, um homem da comunicação. Como você vê a internet na questão das relações humanas? A internet, em questão de relações humanas, ela é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que aparenta uma certa frieza de informações, do contato em si das pessoas. E, ao mesmo tempo, ela aproxima, isso é inegável, através das redes sociais, através dos programas. E qual o conselho que você dá para os futuros comunicadores? É possível se comunicar bem com a tecnologia? Como conselho, eu resumiria em uma única palavra. Ética. Tem espaço pra todo mundo. Éder, pra você, café com o quê? Café com poesia, com música, com amor, com gentileza. Muito obrigada. E se você quiser adquirir o livro, é só entrar em contato com o telefone que está abaixo. Éder, no seu livro tem letras de música, você poderia trocar pra gente? Vamos fazer, legal. Eu não vou te dizer o que sinto Não vou te dizer quando pinto Não vou reler seus e-mails Nem responder suas perguntas, baby Eu não vou encher o seu corpo Eu não vou encher o seu quarto Não vou fixar em seu retrato Nem vou pensar se ainda eu vou voltar Não vou, não vou pensar em você Não vou pensar se ainda eu vou voltar